E aí, cara do carro, aí eu escute já o banco aqui, cara, não, eu tô fazendo live, eu precisaria de um vídeo aí, poxa, mas eu escute já o carro, ele vai se botar tudo de novo, tá bom, lá. Estou equipado ainda, ainda estou equipado ainda, ainda estou equipado ainda, ainda estou equipado ainda, ainda estou equipado ainda. Ah, a pergunta do seu povo, nem um cara do meu carro. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 vão lá. Vamos lá. Me, mas eles não estão assistindo você. Rescua-lo, Dominic, e eu sei que o que eles dizem sobre você é verdade. Eu sei que eu fiz o correto. Estes kidnappers não sabem quem eles estão com. Se os Granados estão levando hostias, eles devem dizer o negócio. É por isso que eu não quero tomar uma chance. A vez que vocês veem esses caras, deixe-os. Ok, goto ele. Espere-se, Cap. Por favor, não! O que é isso? Realmente, é muito bacana. Tem que tomar uma chance. A gente vai ter aqui, é um show, não é, o que a gente pode tomar, mas é isso. Tomar, tomar é a parte dos inimigos. Aqui, aqui, A parte do lugar, é todo lugar, todo, todo tomada, mas todo tomada por hoje. Por chá, eu acho que o último assistente. Se tomar essa aqui, se tomar essa aqui, se tomar essa aqui, se tomar essa aqui, Aqui só é esse daqui, só é esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, é do lado, só, esse daqui tá o fico homem, o fico do mar, só, a gente tá aí, tá aqui, e o cara tá falando, não pode esperar nada, a gente tá ali, a gente tá aqui, a gente tá aqui. E aí, tá aqui. Vamos lá. 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 Oh, out of sight. I can't even believe it. I see that! Put that away! Who's gonna clean up the place when you're dead? Take cover! Of course, we got company. Don't make me fucking shoot you. Don't do it! It'll be over here. You don't want to mess with me. He's the one in charge. Oh, that's gotta hurt. How's that feel? Oh, God! You cracked your rib! Happy thoughts. Happy thoughts. That hurt! What's your problem? No more. I'll pay. You know who I am. You know what I'm capable of. So unless you want to end up dead, you'll hand over the racket. All right. You want this place? It's yours. What? You need to come to FARO here. I interests murder here. No, I'm just suffering from him at all. Less than it were before you left me. What about your sword? Yes. I fell from $200. I feel together there. That was some trouble with your spirit. Eu tenho a porta. Sim? Isso é Hyman Roth. Mr. Roth, seu homem está segredo. Eu sei, obrigado. Escute, há um pequeno subterrâneo. Conheça-me lá. Eu quero te dar algo. Esses lugares, nós sempre nos conhecemos com Mr. Roth. Eles são assustantes. Ele deveria ser um milionário? O cara é muito caro aqui hoje. É um madão. As rapazeta, poxa. O lugar foi batido. Eu podia explodir também. Mas explodir não vai dar. Não vai dar 10 cidades. Não vai dar 3 cidades. Então, o melhor. O melhor, o melhor, o melhor. O melhor é você tomar a cidade, tá ligado? Você pode me encher a cidade? Vou me encher. Foi um mal pra você, tá ligado? Você que falhar agora está assustertando antes. A tua mãeئa notícia vira você. Eu sei. Eu vou 좀 recrutar alguém Para aderir apart graciosa à sua família. Poder средa de risco. Entendem mal para quê? Entendem também para a tua escola. Também é a doze. Como me alex. Ei, crack a window, will you? Follow me. Over there. You know what you're doing. Your man's safe, Mr. Roth. He may be a little scratched up, though. He's seen worse, believe me. To show my thanks, I want you to have this home. It used to be my safe house during the Prohibition. Today, it's yours. I appreciate that. Thank you. So, Prohibition, huh? This place must have quite a history. There might be a few casks of rum still buried in the foundation somewhere. But, Dominic, I didn't contact you only about the house. There's one other thing I wanted to tell you. You, of all people, should know how important a capo can be for a family. You really should promote one of your men. Appoint him as your capo regime. Being a leader will make him stronger, and he can do more for the family. This is important, Dominic, because the Granados and Tony Rosado will be coming for you. And you must be ready for them. I wish Paul would hold my hand. I wish Ringo would bang my throat. 35 cents per dollar. That process is incredible. Not a bad place, huh? I prefer to sweep back up my hotel, but hey, beggars can't be choosers, right? Everyone keeps saying that Rico Granados is connected, that he has friends in high places. What do you know about that? Yeah, the mayor, police chief, even some of the union bosses. Rico's got them all in his pocket. But if you do them a favor, they might do something nice in return. It's worth paying those guys a friendly visit. Think about it, Fredo. If I take out the Granados, the money I can make here, it'll be like Robin Fort Knox. Well, the Granados ain't just gonna roll over because you said boo. You gotta get an upper hand first. No one to call in a favor. Like if someone you know has an ammo connection, call them before a fight. Maybe a cop loses some evidence, get a guy out of jail. Hell, even a G-Man could call in a sting for you. What? Exchanging favors with an ordinary man is one thing. One of the Africa guys. Having a judge, DA or police chief in your pocket means you have influence. Get a union boss on your side and he can order his men to rebuild the bomb business. Some people can spring your men from prison or a hospital, call off the police when they're on your tail, or even put a rival family member behind bars for a while with a sting. Best thing about these favors is that they can be called in at any time. It pays to have friends in high places. The Granados ain't like the Rosado brothers. Hey boys, I'll just be on my way. Where we going? Let's show these Granados douchebags how we do things in New York. Listen to you, fucking General Patton over here. Ease up so I can get about a shot. Ease up so I can get about a shot. Ease up so I can get about a shot. Ease up so I can't, fucking Freddy. Ease up so I can't get about a shot. Ease up so I can't get about a shot. Ele tem uma arma! 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 Ele tem um... Ele tem uma arma! 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 Ele tem uma! Ele tem uma arma! 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 Ele tem uma! Ele tem uma arma! 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 Ele tem uma! Ele tem uma arma! 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 Ele tem um... Ele tem uma arma! 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 Ele tem uma! Ele tem uma arma! 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 Ele tem uma! Ele tem uma arma! 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 Ele tem uma! Ele tem uma arma! 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 Ele tem uma arma!